Hoje, um dos julgamentos mais aguardados dos últimos anos, é o júri do caso Isabelle. Eu lembro como se fosse hoje eu noticiando esse caso. A youtuber de 14 anos que estava fazendo sucesso, tinha uma carreira, olha, podem ter certeza, de muito sucesso, foi morta com um tiro na cabeça no litoral do Paraná. Dois irmãos, eles são acusados do crime e agora finalmente estão indo a julgamento. Eu me lembro, Bittar, deixa eu conversar com o Bittar, me lembro da desculpa deles, eles falaram de uma briga de trânsito, depois foi, a polícia viu que não tinha briga de trânsito, coisa nenhuma. Na verdade, na verdade, o grande erro é que esses irmãos estavam armados, ilegalmente armados. Se não tivessem armados, esta Isabelle, uma moça tão bonita, de uma família bacana, não estaria morta e nós não teríamos hoje este julgamento. Porte de arma ilegal, de arma de fogo e munição, né, Paulo Gomes? Esse crime também é julgado, né, nesse Tribunal do Júri, lá em Pontal do Paraná, no litoral do nosso estado, depois de seis anos, Paulo. Eu também lembro muito bem desse caso, desde o início, 18, na madrugada, né, de 14 de fevereiro de 2018, a Isabelle estava voltando de Xangri, lá no litoral do estado, estava voltando pela PR 412, sentido Paranaguá, onde ela morava com a mãe, estava no banco de trás, inclusive, com a mãe, na frente estava o motorista e o filho do motorista, Paulo Gomes. A gente vai trazer agora só uma reportagem rápida para a gente relembrar um pouquinho esse caso e daí, daqui a pouquinho, logo depois desse remember, digamos assim, né, de a gente relembrar esse caso, vou trazer a atualização do que está acontecendo no Tribunal do Júri, lá em Pontal do Paraná. Nós já temos todas as informações de quem está sendo ouvido, quem já foi ouvido e quais são os próximos passos desse julgamento, mas vamos acompanhar primeiro, relembrar um pouquinho de como foi a história da morte da Isabelle. Uma jovem sonhadora. Mesmo com pouco, Isabelle Cristine dos Santos, de 14 anos, atraía os olhares de milhares de pessoas em seu canal na internet. Mas o sonho acabou de forma precoce. Isabelle morreu após ser atingida por um tiro na cabeça na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2018 por causa de uma confusão no trânsito na PR-412, em Pontal do Paraná, no litoral do estado. Ela estava no banco de trás de um carro, ao lado da mãe, e retornava de um show em que entrevistou os músicos. Eu só senti os vidros caindo, assim, tudo no meu rosto. Aí, assim, gente, eu levei um tiro, porque daí vem um tiro forte, né? Aí, daqui a pouco, eu olho a Isabelle, caída. Aí, assim, a Isabelle desmaiou por causa do barulho. Aí, quando eu peguei ela aqui, assim, ela estava cheia de sangue, saindo sanguinho pelo narizinho. Os irmãos Everton e Cleverson Vargas foram identificados como os ocupantes do outro carro de onde vieram os tiros que atingiram o adolescente. Everton, o que atirou, disse que fez isso por um instinto de defesa. Tudo muito nervoso pra mim, que eu disparei pra cima. Eu levei a arma, assim, em direção e disparei. Então, e quando eu disparei, aquele veículo se arrancou. Abordaram a gente, falavam, vocês estiveram num tiroteio ontem. E acertou a menina, eu falei, não, senhor, a gente não acertou ninguém. Quando ele falou assim pra mim, eu entrei em pânico. Ainda em 2018, os dois foram acusados do assassinato de Isabelle e foram detidos. Mas em dezembro daquele ano, Cleverson teve a acusação de homicídio retirada e foi solto pela justiça. Ele responde como partícipe e por embriaguez ao volante. Por isso, não foi a júri popular. Já Everton foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e também responde por porte ilegal de arma de fogo e munição. Ele responde em liberdade e sem o uso de tornozeleira eletrônica. E após dois adiamentos nos últimos anos, o júri popular acontece no Fórum de Pontal do Paraná. São os jurados que vão decidir se Everton realmente agiu em defesa da família ou se atirou com o intuito de acertar as pessoas que estavam no outro carro e matou Isabelle. Paulo Gomes, e o que está acontecendo nesse julgamento? Três pessoas já foram ouvidas, a terceira inclusive está sendo ouvida neste momento. Primeiro, tivemos a delegada Vanessa Alice, ela que presidiu o inquérito policial de Pontal do Paraná ao longo dessas investigações. Ela falou por mais de cinco horas, começou de manhã. O julgamento já começou um pouco mais tarde, porque o promotor demorou um pouco a chegar ali no tribunal do júri. E aí a delegada foi falando por videoconferência várias situações durante mais de cinco horas o depoimento dela. Teve algumas interrupções por conta de saúde e tudo mais, que ela pediu interrupção, mas o interrogatório dela acabou. Logo depois, Paulo Gomes, nós tivemos o policial que estava de folga quando esse crime aconteceu e que escutou os tiros. Ele foi o primeiro a chegar ali na cena. Então ele viu ali a situação da Isabeli, fez o acionamento também do socorro médico, dos outros policiais, para que viessem fazer esse primeiro atendimento. A Isabeli morreu no hospital, algumas horas depois, naquele mesmo dia, algumas horas depois, no Hospital Regional de Paranaguá. E agora quem estava sendo ouvido, pelo menos até este momento, é o filho do motorista do carro que estava a Isabeli. Ele era um jovem, um rapaz, que estava no banco da frente e ele trouxe ali algumas informações do que ele presenciou dentro do carro, de se teria tido uma discussão ou não. Então, a expectativa era que esse julgamento terminasse até hoje, Paulo Gomes. Mas como demorou bastante com a delegada e tem várias pessoas ainda para serem ouvidas, nós devemos ter ainda nesta quarta-feira o julgamento. Talvez termine no final da tarde, durante a noite, o julgamento, mas se não der tempo, a gente pode ter um julgamento de quase três dias terminando só na quinta-feira. Mas é um caso que repercutiu muito, né, Paulo Gomes? Falamos aqui de uma menina de 14 anos de idade que morreu com um tiro na cabeça. Tinha quase 50 mil pessoas inscritas no canal do YouTube e o sonho dela, Paulo Gomes, era ser jornalista, né? O programa que a gente faz aqui, infelizmente, noticiando o caso dela, o nosso jornalismo policial. Infelizmente, a Isabeli não pôde viver tudo isso porque morreu com esse tiro na cabeça, Paulo. Obrigado, Bitar. Não sou mãe de nada, não sei de adivinhação, mas só acho que é difícil eles escaparem. Vamos confirmar amanhã esse dado.